E olha, o Brasil está em campo contra o México pelas oitavas de final da Copa do Brasil e claro, em todos os lugares, em todos os cantos do país e aqui em Blumenau não podia ser diferente, a torcida é grande e agora sim a gente vai conversar com o Romulo Balbinotti Romulo, esse clima aí atrás, o pessoal tá apreensivo pelo jeito, né? A gente quer ver gol da seleção brasileira. Boa tarde pra você! Boa tarde, Sabrina! É verdade! O Brasil acaba de marcar o primeiro gol e olha a festa A festa da galera comemorando bastante esse primeiro gol do Brasil Até parece que a gente combinou, né? Mas na verdade, pura coincidência, o pessoal tá comemorando bastante num restaurante aqui na região central de Blumenau Aproveitou pra acompanhar o jogo do Brasil contra o México e também almoçar Vamos chegar aqui também pra gente ouvir um pouquinho, né? Desse calor humano, né? Nesse jogo contra a equipe do Brasil Finalmente saiu o primeiro gol Finalmente! E aí, tá confiante na vitória? Agora é só controlar? Sim, sim, espero que o Brasil faça mais um gol, pelo menos, pra gente ganhar no bolão, 2x0 Gera o bolão? Sim, sim, sim Quanto que vale? Tá valendo 100 reais quem vencer, então... É alguma coisa? É alguma coisa E aí, você tem preferência por Bélgica, por Japão na próxima fase, se o Brasil passar ou não? O que vier tá valendo já Acho que Bélgica passa, mas Japão tem um time que pode incomodar e enganar um pouquinho aí os torcedores pra vencer a Bélgica Mas não tem nada decidido ainda É, ainda bem que não, né? Mas tem que segurar esse resultado Não, acho que tem que fazer mais gol Tem que fazer mais gol É, 1x0 é pouco Quem é que vai fazer o próximo? Ah, não sei, cara Acho que o Coutinho Já aproveitaram também pra comer, né? Pra já ir pra casa de barriga cheia Vamos trabalhar depois, né? Sim, claro, mas com a barriga cheia, né? Sim, sim Tá certo, então Muito obrigado, valeu, pessoal aí Falando um pouquinho sobre esse jogo do Brasil, né? Que tá vencendo o México pelo placar de 1x0 Daqui a pouco a gente volta com mais informações Eu volto com você aí, Sabine Olha, Romulo, se for pelo esse pé quente que você tá aí pra entrar ao vivo no Balanço Geral Vou voltar várias vezes, porque eu quero ver mais gol aí com a torcida ao vivo aí pra gente Obrigada e até já, né? Muita sorte, né? Daqui a pouquinho a gente volta com o Romulo E tomara que tenha mais gols bem na hora que a gente estiver ao vivo, né? E também muitos outros pra poder comemorar aí a vitória do Brasil pras quartas de final